RICCHARLISSON Richardson Recebe Ibrahimovic Vai meter pro... Vem a batida... Vai entrar... GOOOOOOOL! Agora, nesse stand... Ibrahimovic Pode ser perigoso Mandou a bomba GOOOOOOOL! Tentou o passe Mandou um chute Outra batida Gol Ibrahimovic A batida Gol Tentou um companheiro mais adiantado A batida Defendeu Extremamente decepcionante Para a torcida Agora complicou para ele Chutou Golaço Gol Meteu um bico nela Lá para frente Boa bola Não faltava opção Mas o resultado foi extremamente decepcionante Para a torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Olha o lança Chutou Gol Para aliviar o coração da galera Por cima Subiu Grande defesa do goleiro Esse era aquele gol Que todo mundo achava Que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa incrível O Luiz está marcando a falta Ele já bateu Bé Chutou Gol Bola Ibrahimovic Mais um chute Gol Já são 10 gols para ele com este Essa foi no reflexo Essa foi no reflexo Sobrou para ele Ele aproveitou O homem estava atento Dentro da área O tempo todo O pênalti vai para a cobrança Distância curta Vai de direita ou vai de esquerda Vai com paradinho ou vai sem? Meu Deus Que chute foi esse? Ibrahimovic Meteu ali Por entre os adversários Chutou Gol Uma sonora Dourada Aqui no estádio Pelo passe Não tem perdimento A batida Gol Som Mandou a bomba Gol E eles não se cansam De fazer Não tem perdimento Providencial Tentou o passe Recebeu o passe Vem a batida Olha o gol Recebe Renato Augusto Vem a batida É agora Gol Está aberto o placar De fazer Feito Melissionais 22 22 23 23 24